Mais uma Serestão do Ferreira Essa é pesada demais Muge do cavaco, o Alagoa é estourado Mais um seguinte Me dá um minuto Dá sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, termina com a briga Se for pra acabar, termina com a briga Acaba com minha vontade de beijar sua boca Umu, umu, umu Me deixa, termina com a briga Umu, umu, umu O seu te amo? Umu 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 Umu